Eu tava falando, eu tava falando de você Eu tava falando de você, é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhar pra ver, você é mais do que seguir É mais do que vencer, é mais do que esperar Eu sou feliz, agora não vai embora 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 Se eu vi assim que ele ficou acertado Quando eu fui recebido e me deixado por você Nunca como eu poderia e nunca voltou Ah, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ah, ah, se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ah, ah, se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ah, 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 a se naquele dia você foi tudo foi de mim Ah, 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 ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau